Meu nome é Gabriel, eu sou aluno do Estúdio Federal do Rio de Janeiro, eu faço parte de uma equipe de robótica, uma equipe de Jaguar. Eu faço curso técnico de automação industrial. E lá na minha escola a gente tem um projeto que é equipe de robótica e a gente produz alguns robôs. E o que eu acho mais interessante lá na produção de robôs é sobre a categoria de robôs de futebol, que é o robô que vai partir da categoria SOC. Que, assim, existe a competição brasileira, só que existe também a competição mundial. É uma organização chamada Robocup. E a Robocup tem o intuito de, daqui a alguns, muitos anos, mas daqui a algum tempo, fazer uma partida genuína de humanos contra robôs de futebol. E o intuito dessa competição é que os alunos vão desenvolvendo conhecimentos e aprimorando suas ideias para criar estruturas novas para que um dia isso seja possível. E uma das demonstrações do soccer é esse soccer aqui. E ele funciona assim. Ele tem uma bola no campo em que ele tem que enxergar o... A bola enxerga... Ela emana infravermelho. E esse sensor enxerga essa onda. E daí, com sensores de localização, ele se localiza e manda essa bola para o gol. É, basicamente, é isso. Obrigada. E aí E aí